A votação acontece só no dia 6 de outubro, mas a campanha dos candidatos a conselheiros tutelares já começou em todo o país. Um trabalho essencial para crianças e adolescentes, atuando na proteção e garantia dos seus direitos. Quando houver algum tipo de ameaça ou da violação propriamente dita em relação ao direito da criança e adolescente, o Conselho Tutelar entra em cena no sentido de garantir realmente que esse direito seja assegurado. Blumenau tem hoje três unidades de Conselho Tutelar, cada uma com cinco conselheiros. E essas vagas estão bem disputadas para o próximo mandato. São 90 candidatos disputando as 15 vagas em Blumenau. E pela primeira vez, neste ano a votação será eletrônica, como nas eleições. Os conselheiros tutelares já iniciaram suas campanhas em suas comunidades, nas suas redes sociais. Então todos que tiverem interesse podem estar de olho nas redes sociais. Mas também podem estar olhando no portal Transparência da Prefeitura, que lá está divulgado o nome dos 90 candidatos, bem como seus números de candidatos. Poderão votar para o Conselho Tutelar cidadãos maiores de 16 anos, inscritos como eleitores no município e em dia com as obrigações eleitorais. O voto é facultativo. Não é obrigatório, porém é de interesse de toda a sociedade civil a garantir os direitos da criança e do adolescente. Porque como é previsto pelo ECA, a sociedade civil também faz parte da proteção, da garantia dos direitos da criança e do adolescente.